Nesse samba não tem nenhum tamborim O ximbau insistiu pra chegar ao fim Surdo espera o jimbau, conquista um lugar Vibrafone é o cantor, não pode tirar Ah só pra te dizer o que? Que é tudo sincero No meio do mato musical, misturar eu quero É só pra te dizer o que? Que é tudo sincero, hein? No meio do mato musical, onde tem o cheiro Muita conversação E agora aqui, cachichei no refrão Beijarei assim, lá te vejo tocar O meu ximbau, mas nessa música Não fica legal É só pra te dizer o que? Que é tudo sincero No meio do mato musical, misturar eu quero É só pra te dizer o que? Que é tudo sincero, hein? No meio do mato musical, onde tem o cheiro E falando do som, vai amanhecer As ideias que vão, vão esclarecer O piano que vem, volta pra quebrar De repente a canção pode até mudar O piano que vem, volta pra quebrar De repente a canção pode até mudar O piano que vem, volta pra quebrar De repente a canção pode até mudar O piano que vem, volta pra quebrar De repente a canção pode até mudar E aí, volta pra quebrar De repente a canção pode até mudar Quarto escuro Verdadeiro, que bom É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero No meio do mato musical Misturar eu quero É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero Vem no meio do mato musical Onde tem o cheiro É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero No meio do mato musical Misturar eu quero É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero Vem no meio do mato musical Onde tem o cheiro É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero No meio do mato musical Me jurar eu quero É só pra te dizer o quê? Que é tudo sincero Vem no meio do mato musical Onde tem o cheiro Vem no meio do mato musical Amém. Amém.